Eu vim pra voltar logo Mas acabei ficando Deixei na minha terra Muita gente me esperando Aqui nada deu certo Mas eu não quis voltar de mãos vazias E assim o tempo foi passando Longas noites, longos dias Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Parece que foi ontem Mas meus sonhos de menino Ficaram tão distantes Caprichos do destino Mas tenho esperança De ser feliz Ter tudo o que sonhei Poder voltar a minha terra E ver as coisas Que lá deixei Quanta saudade 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 E aí